Aê! Segundo dia do meu reality! Segunda-feira! Ai, se toda segunda-feira fosse assim, ia ser bom, né? Olha só! Sininha! Tranquilo! Daqui a pouco uma caipirinha, uma cervejinha... Moço, dá um peixinho! Se toda segunda fosse assim, ó, aqui é a minha piscininha. Agora vamos lá pra... vou pra praia. Olha que a gente vai sair da praia. Ai, meu pé! Ai, tá queimando! Ai! Ai, tá queimando! Ai! Tá muito quente! Ai! Ai! Ai, que bom! Ludi! Oi! Quero ver quem é melhor nisso! Quem é melhor? Eu! O que? O que vocês apostaram? Se a Ludi ganhar, o Jorge tem que me dar um beijo de língua! Ludi! Ai, você ganhou? Calma, Deus! Ainda não! Ah, você perdeu? Ai, mano! Eu tinha, o meu resultado ainda! Você? O resultado não sai, né? Eu simplesmente fiquei umas três horas no carro até chegar aqui em Jurerê. Eu tava lá na praia brava, na casa da Alessandra agora. Nossa, é muito trânsito aqui nessa época do ano. O negócio é o seguinte... Estou aqui na minha caminha, olha que delícia, no meu hotelzinho, gostoso. Minha mãe tá aqui também no hotel, só que ela tá numa outra suíte. Eu também tenho meu quarto lá na casa da Alessandra, mas eu preferi ficar aqui porque minha mãe tá aqui no hotel. Então tá muito chique! Com quartos em todos os lugares! Tô brincando. Vou dar uma descansadinha. Gente, não existe ninguém mais preguiçoso que eu. É tipo assim... Escovou o dente, eu preciso descansar. Olha quem chegou! Gabizinha! O que é essa burca aí, Gabi? Calma, não era pra... Nossa, você não vai dar dois mais coisas. A sua presença me deu onda. O seu sorriso me dá ronda. Você sentando nozão me deu onda. Que vontade de te ter, garota. Eu gosto de você fazer o quê? O pai te ama. Gabi, eu não vou sair, você vai sozinha. Vai sair sim. Não vou. Vai com teu gatinho aí, vamos, vai. Não vou. Vamos, vai. Ele não vai ficar nudos hoje pra você. Vamos. Não, eu não vou, Gabi. Gabi, você acabou de chegar de Noronha. Você vai sair? Gabriela, quieta essa pepeca, menina. Vamos! Amanhã tem dia que ir na poste. A gente acordar amanhã cedo e vai sair amanhã. Amanhã eu já vou dormir, você vai dormir comigo. Ah, tá. Gabi, olha os nossos planos. A gente vai ficar na piscina amanhã o dia inteiro. Aí a gente vai tomar uma caipirinha. E a noite a gente vai na poste. Primeiro que você queria ficar com o boy o dia inteiro e você vai me abandonar. Você fez eu voltar de Noronha, né? Vamos ver, vamos ver. Mostra aí. Para! Mostrar o que o povo quer ver, né? Que lindo. A Gabi está me enchendo o saco, mas eu não vou sair hoje. Eu pentelei para elas chegarem em Floripa, porque eu estava com saudade. Mas eu vou dormir hoje e amanhã eu estou preparado para apontar todas. Te vejo amanhã. São meio-dia. São meio-dia e olha quem está aqui. Eu quero saber da noite de ontem. Vai me contar. Ontem à noite eu pedi um nhoque com carne e um brownie dormindo. Você falou que ia sair e ainda ficou brava comigo. Você me abandonou, né, querido? Você não saiu mesmo? Tá, vamos com a minha vida. Eu estou muito calma. Não, fala sério. Você saiu ontem ou não? Porra que não. Fiquei dormindo. E você ficou com o gatinho e nem dormi comigo. Eu tinha certeza que você ia sair. Você estava brava. Gente, ela brigou comigo ontem que eu não queria sair com ela. Sim, mas sozinha eu não ia sair. Minhas amigas não estão aí. Mas hoje tem. Só tenho uma amiga aqui. Me abandona ainda, desgraçada. Hoje não tem gatinho, não. A noite foi boa, a cara está feliz. Amor, aquela música me define hoje. Meu pau te ama. Escuta agora, sério. Eu quero... Não, vamos sair por trás. Ih, gosta de sair por trás, entrar por trás. Cala a boca. Tudo por trás. Para. O negócio é o seguinte. Que nojo. Cadê seu tênis, seus chinelos? Ah, eu saio sem chinelo, porque eu perdi o meu chinelo. E perdi o meu rosteirinho aí no Moran. E perdeu a tua dignidade? Não, a dignidade eu não perco nunca, amor. Essa é a única coisa que eu não perco. Vamos fazer um resuminho do que a gente vai fazer. Vamos para a piscininha, praia. A gente vai para a praia, ver como está a praia. Se a praia estiver ruim, a gente vai para a piscininha. Tá. Mas... Hoje tem Jack na Poche. Tem café hoje, amor. Não, café eu não vou. Vai na Poche. Abrela, por que você não quer ficar em frente ao hotel? Eu falo abaixo como, se todo mundo vai ver. Não, por favor. Vira para mim e me fala. O que você falou? Porque eu comi demais e eu estou gorda. Você está o quê? Tem gente na rua, para. Gabriela, fala. Não, fala. Você está fazendo passar vergonha. Gabriela, mostra a sua barriga. Não. Fala, Gabriela. Você está louca. Não estou louca. Engordei. Quatro quilos. Amigo, pode perguntar uma coisa? Para. Você acha que ela está gorda? Não. Mostra a barriga para ele, Gabi. Mostra. Vai, Gabi, mostra. Fala se ela está gorda. Não, está. Está perfeito. Você ficaria com ela? Opa. E comigo? Não, desculpa. Moça, o que você acha que eu como? Fala aí. Qual que é gostoso? Esquinha de peixe, camarão, isso é bastante. De peixe? Esquinha de peixe. Esquinha de peixe, camarão. Qual que é o camarão aqui? É esse aqui, ó. Camarãozinho. Camarão. Aí a esquinha de peixe é essa? Aí tem uns bolinhos, né? Bolinho de cerimbo. Não, vou fazer assim, ó. Eu quero uma isquinha de peixe, uma de camarão e uma de lula. Beleza. Beleza? Beleza. Estou sentado ali, ó. Onde? Aqui. Nessas cadeiras? É. Homossexual tem desconto? Não. Não? Nem eu, que sou funcionária, até. Ah. Mas você é homossexual também? Eu não. Hã? Não, ele ainda cobra mais caro de mim. Por quê? Porque além de você funcionária, ainda eu sou homossexual. Ah. Que zoeira. Olha só no nosso almocinho. Que delícia. Gostou, Gabizinha? Quero saber qual vai ser a nossa sobremesa. Oi? Quero saber qual vai ser a nossa sobremesa. Ah, não. Gente, comi tudo. Comi a isca, comi a lula, comi não sei o que. Já estou arrependido. Por que que eu sou assim, gente? Ah, nem. Como tudo, me arrependo. E o pior é que se eu estou feliz, eu quero comer. Se eu estou triste, eu quero comer. Aí, eu como porque eu estou triste. Eu estou triste porque eu estou gordo. Matheus, para de fechar na piscina. Ai, eu não estou fazendo. É não, porque está quente. Não estou, juro que eu não estou. Vem aqui, Gabi, eu não estou mesmo. Não, porque ali, ó, tem a piscina quente. Agora eu não fiz. Ah, você não quer fechar? Eu não fiz agora, mas você não quer fechar na piscina? Eu? Gabi, você nunca fez xixi na piscina? Eu? Não sei. Ah, Gabriela. Me conta, o que você aprontou em Fernando de Noronha? Eu não aprontei nada. Fui para a praia, para a festa. Sei. E você, o que você aprontou aqui sem eu estar aqui? Amiga. Você pegou uns gatos? Sim? Óbvio! Deixa eu te contar, então, minha filha. Deixa eu ver os nudes. Fui. Não, ó, vou contar na noite do ano novo, tá? Nada do ano novo, você aprontou? Não, vocês podem até ver aí. É, ano novo é agora. Aí, primeiro foi numa festa, na casa da Ali. Tem aí no primeiro reality. Acabou a festa, não. Tipo, duas da manhã, fui para o boate gay. Onde? Minha filha, cheguei lá, pá, pá, dançando. Uh, aquela animação. Pá, 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 pá. Tocou um beijo no gato. Conta, Matheus. Ué, fiquei? Só com um? Talvez dois. Quantos? Não, dois. Eu fiquei com um, aí estava muito bêbado, o carro do meu amigo estava comigo, aí fui para lá, não sei o que, mas se eu for, fala em ficar, vem cá. Quando foi a primeira vez que você ficou? Eu tinha... Foi com um menino que eu gostava mais de cinco anos, desde criancinha. Aonde, aqui? Foi em Jaraguá do Sul. Jaraguá do Sul? Como que a cidade você nasceu? Como é que chama? Jaraguá do Sul. E quantos anos você tinha? Treze, eu acho. Treze? E aí, foi na escola? Foi aonde? Foi no meu aniversário, na minha casa. Ai, que gracinha. Esse nenenzinho beijando na botinha. Mas ele foi beijando na pepeca, não, né? Não, né? Ah, bom. Meu primeiro beijo... Ai, vaca. Foi mais da árvore, né? Não sei onde. Foi? Como é que você sabe? Você foi sua amiga, né, querida? Não, o meu foi assim. Eu nasci em Pouso Alegre, em Minas Gerais. Aí, o meu primeiro beijo na boca, eu devia ter uns treze... Eu não sei se era treze, doze ou quatorze. Deve ser uns doze ou treze. Aí, tinha uma namoradinha na época que chamava Fabiana. Eu tinha duas namoradinhas na época. Eu tinha uma Fabiana e Marina. Sabe aqueles amorzinhos de criança? Desciso que eu tô fazendo. Foi numa festa na casa do André Loiola. A gente foi atrás do... A gente foi atrás da festinha assim, e eu beijei ela. Tô igual um camarão, olha. Tanto sol. Que roupa que eu vou hoje, porque hoje tem! Graças a Deus. Tô lá ainda no... Ai, aqui o presente da Gabi. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha só, super importante. Essa mala é óbvio que eu vou roubar. Que é da Planet Girls. E eles... Eu trouxe pra todas as minhas amigas. Dentro aqui tem várias roupas legais. Porque eles estão com uma nova concepção, assim. Tem... Novos estilistas. Eles estão fazendo uns vestidos mais descolados, mais modernos. Enfim, tá uma... É uma nova Planet Girls. Eu tô amando. Então aqui eu trouxe uns presentinhos pra várias amigas. Eu vou lá dar pra ela. Só que essa sacola aqui, essa malinha, Óbvio que eu vou roubar. Porém, eu vou dar pra praia com ela. Porque eu amei. Também levar pra academia. As roupas de dentro eu dou, que são roupas femininas, né? Então eu vou ter que dar. Mas a mochila eu vou roubar pra mim, que é maravilhosa. Então você, menininha, que quer comprar um vestido maravilhoso pra sair, compra lá na Planet. Calma, gente. Eu preciso trocar de roupa pra sair. Deixa eu lá chamar a primeira Gabi pra gente sair. Depois eu venho trocar de roupa. Será que tem alguém aí com ela? Tem alguém aí, né? Tem alguém aí? Não tem. A gente... Ah, não tem. Tem alguém aí? Infelizmente, não! Quem tá aqui? Não tem ninguém. Por que que você demorou? Hoje? Tem alguém aqui? Niii! Que bagunça! Eu ia tá desesperado. Isso que ela chegou ontem. Olha a bagunça que tá. Niii! Olha isso! Olha isso! Meu Deus! Estou desesperada! Olha essa bagunça! Olha essa bagunça! Uh! Olha o tanto de bagunça! Gente, estou chocada! Cadê a bagunça? Cadê a bagunça? Pode ser! Deixa eu te contar o negócio! Conta! Cadê que você tá bêbado? Tá animada, papai? Cadê a bagunça? Engosta pra teu rosto! Carioca! Cadê a bagunça! Tadda, amor! Pegue a trança! Pegue a... Margot! Descite, amor! Eu sou de gachup! O quê? Eu sou de gachup! Gabi, você corre pra você melhorar Porque eu vou chegar lá e vou querer beber mais Você vai me acompanhar Acho que alguém bebeu um pouquinho Hoje Como é que fala aqui em Floripa 8 mais 7 É 14 ou 14 É 15 Vai Gabi, eu não vou esperar mais Vê se fica muito mais bonita Porque dói demais Qual? Deixa eu ver Vai pra trás Ai Gabi Qual que dói o pé? Os dois são bonitos igual Não, vai com o preto Realmente Juro, vai, põe logo Vambora Vai Gabi, vamos Um, dois e tchau Tanto faz, eu tô indo me trocar Foi Fale Tá preto Juro, preto Preto e branco, é a última moda Sendo falso Tô falando sério, Gabi Tchau, tô sério Tchau, tchau Haja paciência Vamos Ai, você deixou o prato com queijo de chupiname Ai, eu nem comi Deixa você mentirosa Você que é porca Olha lá, agora vem pra cá Igual aquele jogo de videogame Você tá brincando Você tá brincando comigo Já falei que eu não vou parar de ser viado Eu adoro homem Eu também gosto Então, para o seto Vá, Gabi O preto Tchau, fui Depois de uma hora eu tô indo Olha quem dormiu aqui na minha sala Enquanto eu trocava de roupa Gateway Ou seja, coração Ele proc Tinha 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 Música